Foi aberta oficialmente a 33ª Taça Santa Rita de Futsal nesta segunda-feira. A cerimônia de abertura foi rápida e a bola já rolou. A primeira partida do certame foi entre Jim Betts AAF e 100% Galo. O jogo foi muito disputado e no final, placar atípico do futsal, Magrinho. Clebinho, do AAF, marca o único gol da partida. Placar final, Jim Betts 1, 100% Galo 0. Na segunda partida, pintou a primeira goleada do campeonato, Cochinha Futsal de Mineiros e LM Alto Taquari. Cochinha Futsal de Mineiros e LM Alto Taquari se enfrentaram e o time goiano não tomou conhecimento e aplicou uma sonora goleada. Edivaldo abre o marcador para o Cochinha. Em seguida, o goleiro Douglas, neste chute potente, amplia o marcador. Cochinha 2 a 0. E o Edivaldo estava impossível e marca o terceiro. E adivinha quem fez o quarto gol? Edivaldo de novo. O goleiro Douglas não queria ficar atrás e marca mais um. Gisiel, em boa jogada, amplia o marcador para o Cochinha. A goleada estava estabelecida e Gisiel marca de novo. Quem desconta para a equipe de Alto Taquari é a Jean, que faz o gol de honra. Placar final em Santa Rita do Araguaia, Cochinha Futsal 8, LM Alto Taquari 1. No final da partida, o goleiro artilheiro Douglas fala com a nossa equipe de reportagem. Estou muito feliz, primeiramente agradecer a Deus, a minha família Cochinha aqui. A gente é um time novo lá de Mineiros, mas eu tenho certeza que grandes coisas vão vir, porque aqui a gente, todo mundo é amigo, ninguém falha com ninguém, pode ver se a gente perder, se ia estar do mesmo foco, mesma vontade, porque aqui a gente é família. Agradecer a Deus e agradecer a minha família e minha mãe que está lá em casa, que ela me ama muito. Deus abençoe a todos. Já participou de outras competições aqui em Santa Rita? Não, aqui em Santa Rita é a primeira. Já brinquei em algumas cidades, mas aqui é a primeira. Estou amando a experiência, o evento é lindo, muito organizado. Parabéns a todos. Você costuma fazer gols assim? Olha, às vezes a gente tenta, né? Bate umas por gol assim. Tive a felicidade de fazer três hoje. Graças a Deus primeiro e a minha família que sempre me apoiou, me ajudou nesse maravilhoso lugar aqui que muitas coisas virão. Graças a Deus. Parabéns pela vitória aí. Amém, obrigado.